Já estamos aqui no estúdio recebendo o vereador Evandro Ide para falar de política sempre em tempo real e também a Paula Sampaio para a entrevista aqui no nosso Jornal do Piauí. Vereador Evandro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Paula, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Cidade Verde. Paula Sampaio, boa tarde para você mais uma vez, né? Boa tarde, Joelson, mais uma vez. Estava lá, agora aqui. Agora aqui. Paula estava acompanhando ao vivo a entrevista do governador a respeito de segurança pública e o lançamento do novo projeto da Patrulha Cidadã aqui na capital e em Parnaíba. Agora nós vamos falar a respeito de um assunto que também teve muita repercussão nesses últimos dias que foi o pedido de aumento, o projeto que previa aumento para servidores da Fundação Municipal de Saúde, mais especificamente os advogados da Fundação e que foi vetado pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Detalhe, a própria prefeitura enviou o projeto para a Câmara e agora esse veto foi derrubado pelos vereadores. Vereador Evandro Ruiz, esse episódio mostrou mais uma vez descompasso entre Câmara e Palácio da Cidade? Olha, Joelson, eu não sei se mostrou descompasso entre a Câmara e o Palácio da Cidade, mas mostrou a seriedade daquela casa, da Câmara Municipal, com os assuntos da Cidade de Teresina, com a população da Cidade de Teresina e principalmente com o servidor público municipal. O próprio prefeito encaminha um projeto para a Câmara, solicita o regime de urgência especial para aprovação o mais breve possível, para poder fornecer àqueles funcionários, os advogados lá da Fundação de Saúde um melhor salário. A Câmara vota em unanimidade, aprova em unanimidade, ele mesmo veta o seu próprio projeto. Já disse que não havia assinado, que tinha entendido a coisa, que tinha entendido o outro. Enfim, graças a Deus foi feita a justiça ontem na Câmara, nós conseguimos derrubar o veto do prefeito e essa classe sendo valorizada. Certo. Qual é o impacto que isso deve ter? Os salários devem chegar a quanto e envolvem quantos servidores? Joelson, o impacto total são cerca de 40 mil reais. Mês. Mês. Então a gente não entendeu o porquê dessa situação. Quando a gente tem, ao mesmo tempo, o prefeito municipal, a feitura municipal encaminhando o projeto de lei para a Câmara, criando cargo comissionado. Então, como é que eu crio cargo comissionado e não valorizo o servidor? Então fica uma coisa fora de compasso. Nós conseguimos derrubar ontem esse veto. Esse mês ainda já é implantado em folha de pagamento. É acredito que no mês de janeiro, os advogados funcionários da Fundação Municipal de Saúde possam ter esse incremento. Vereador, a gente ouviu durante algumas entrevistas sobre esse assunto do veto, que seria uma espécie de disputa entre próprios alas ali da Prefeitura de Terezinha. O senhor avalia que é um descompasso não entre a Câmara e a Prefeitura, mas dentro do próprio secretariado ali da gestão municipal? Eu acredito que haja um descompasso dentro da própria Prefeitura. Por quê? Basta a gente olhar para a nossa cidade. Basta a gente olhar para a nossa cidade. A gente vê a Secretaria de Educação falando a mesma língua que o prefeito, está aí, merenda escolar atrasada, escola sem receber merenda escolar de qualidade, transporte escolar sendo cortado diariamente. Evidentemente, a Fundação Municipal de Saúde está falando a mesma língua que o prefeito municipal. Ontem, somente 10 unidades básicas de saúde da Zona Sul tiveram coleta de exames, porque não tinha carro, os outros carros tinham parado por falta de pagamento. As obras paradas em toda a cidade de Terezinha. Quem está falando não é Evandro, não. É isso que eu deixo bem claro. A população está vendo o que está acontecendo na nossa cidade. A população está vendo o que está acontecendo na nossa cidade. Então, o problema de diálogo existe dentro da Prefeitura, não é com a Câmara. Quantos projetos positivos a Câmara Municipal votou, independentemente de ser base ou situação, o financiamento de 500 milhões de reais para utilizar em obras aqui na cidade de Terezinha? Cadê as obras? Quanto já foi gasto esse recurso? A Câmara votou, eu votei. Favorável. Então, quer dizer que a gente vota contra a cidade? Não, a gente vota a favor da cidade. O veto, por exemplo, foi um voto. Foi um voto a favor da cidade. A favor do servidor público municipal. Mas a cidade... Aí eu vou fazer uma pergunta, apesar de você já ter falado sobre o impacto que isso tem mensualmente. Mas, ao derrubar esse veto, de algum modo, não dificulta ainda mais as contas da Prefeitura? O que é gasto com o pessoal, de acordo com a informação da própria Prefeitura, são 47%. O limite são 51% e 52%. Qual é o impacto de 40 mil? Como é que chega? Ao mesmo tempo, nós temos aquela situação. A Prefeitura não elenca as prioridades dela. O município não elenca os... Qual é a prioridade do município? É o servidor público? É aquele funcionário terceirizado que está lá na ponta, no dia a dia, trabalhando na escola, nos hospitais? Prioriza-se o pagamento deles. Qual é a prioridade hoje do município de Terezinha? É lançar a pedra fundamental? Passa ali no Hospital da Mulher, Joel, se veja se está sendo feita alguma coisa. É deixar a ponte que liga a Zona Leste, a Zona Norte, lá na Água Mineral, parada há três anos? Porque está parada há três anos. Está parada há três anos. E a ponte está inclusa dentro do financiamento do Banco do Brasil. Então, qual é a prioridade do município de Terezinha? Esse é o primeiro ponto. E essa resposta que a gente tem que dar não são os vereadores. É a própria Prefeitura. É a própria Prefeitura. Cadê as políticas sociais? Isso eu venho batendo na tecla. Quais são as políticas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social? É só entrega de sexta-bastia? Quais são as políticas sociais da Sencaspa? O que é que está sendo feito? A gente vê a quantidade de moradores de rua aumentar a cada dia. Na cidade toda. Quais são as políticas sociais? Então, quem tem que definir a prioridade de uma gestão é o Prefeito. Não é a Câmara Municipal. Imputar a responsabilidade para a Câmara Municipal, que não é dela, está aí. Tudo que a Câmara pode fazer para melhorar a gestão, a Câmara está fazendo. Independentemente de ser base na situação. Quantos projetos o vereador Evandro Hidde votou favorável, mesmo sendo projeto da própria Prefeitura? O Evandro acreditava que seria boba cidade, acreditava que seria boba cidade. Agora, o Evandro, por exemplo, não vai votar em projeto criando carro comissionado. O Evandro não vai votar em projeto aumentando a vida útil de ônibus, a gente vendo como é que está a situação do transporte público aqui na nossa cidade. Então, são prioridades do Prefeito, aí é outro departamento. Aí é outro departamento. Vereador, falando nessa questão de projetos enviados à Câmara, essa semana, acredito que o principal debate, pelo menos que eu tenho envolvido, é em relação a um possível projeto com mudanças no IPTU da capital. A matéria, pelo que eu apurei, ainda não chegou na Câmara, mas o secretário de Finanças já esteve lá, fez uma conversa com os vereadores. Pelas informações que o senhor tem, o que o senhor pode repassar para a gente dessa proposta, que é uma recomendação do Tribunal de Contas, e, inclusive, o posicionamento do grupo de vereadores que o senhor faz parte? Paula, eu soube ontem dessa informação. Eu, particularmente, vou aumentar o IPTU com base em quê? A cidade está quebrada, a prefeitura está quebrada. Vai tirar da população que já é penalizada para colocar mais recursos dentro do município e não ter esse recurso sendo voltado para a população. Então, assim, eu não vou me estender muito no assunto, mas, a princípio, meu voto é contra. A princípio, meu voto é contra. Você tem ideia de quanto percentualmente se propõe aumento? Olha, Joelson, fala-se em situação de aumento de 400, 500% do valor do IPTU. 400% para 2024? Do valor do IPTU para 2024. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Vereador, e acerca de política? O PDT trabalha já as chapas proporcionais? Tem o objetivo de aumentar ali as cadeiras na Câmara? Até em quantos vereadores? Trabalha, Paula, trabalha. O PDT, a gente tem feito um trabalho dentro do partido, em parceria também com o presidente da Câmara, o vereador Ense Samuel. A gente quer fazer, pleiteia, conseguir eleger cinco vereadores aqui na cidade de Teresina. Em 2016, nós tínhamos um eleito. Em 2020, três eleitos. Em 2024, nós queremos ter cinco vereadores eleitos aqui na capital. Nós temos uma estratégia, nós temos um grupo já se formando, um grupo já se aglomerando, para que a gente consiga sair com 30 candidaturas aqui na nossa cidade e garantir essas cinco cadeiras. Então, esse é o nosso objetivo. Como também, por exemplo, o PDT pleiteia, sim, uma vaga, um espaço, a indicação de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo pré-candidato deputado Fábio Novo. Quem seriam os nomes? Olha, Paula, eu venho dizendo isso há algumas semanas já. Nós estamos numa conferência de partidos, buscando cada um, seu partido, aquela indicação da vice-prefeitura. Ao partido que couber a indicação da vice, aí sim, colocariam-se os nomes expostos e todos aqueles que fazem parte dessa coligação, dessa futura coligação, definiriam o nome dentre aqueles que o partido fornece. Então, nós primeiro estamos trabalhando na busca pelo espaço. No segundo momento, sim, nós apresentaremos os nomes que nós temos disponíveis para ocupar esse espaço. A gente tem visto um diálogo muito intenso entre partidos dos trabalhadores e MDB como possibilidade e até a chance de uma indicação eventual do PSDB. Vocês aprovariam esse tipo de relação? Olha, eu só posso falar pelo PDT e eu só posso falar daquilo que já está posto aqui nas eleições municipais. O MDB tem uma pré-candidatura, o PSDB tem uma pré-candidatura e o PDT foi o primeiro partido que aderiu e acreditou na pré-candidatura do deputado Fábio Novo. Então, nós queremos trabalhar em cima disso para que a gente consiga ocupar, sim, a indicação dessa candidatura à vice. Inclusive, hoje eu estive na Câmara, variador, e apurei lá que o variador, o presidente Enzo Samuel, foi à Brasília. Qual é a pauta do presidente da Câmara na capital federal? Olha, ele tinha algumas demandas a serem solucionadas lá na capital, acredito que amanhã ele já esteja aqui para trazer algumas boas novas para a gente. Para o PDT? Também para o PDT, porque nós temos o presidente da Câmara. É verdade. Isso é uma situação que nos orgulha muito. Nós temos um vereador que tem uma atuação boa, que está fazendo um papel muito positivo dentro da Câmara Municipal. A Câmara está chegando nas comunidades. Então, por que não o presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, também do PDT, tratar desses temas? Agora, a propósito de PDT, o seu partido, o PDT, está vivendo problemas no âmbito nacional. O partido está dividido, a família Ferreira Gomes, que tem Ciro Gomes, Cid Gomes e Camilo Santana também, tiveram um desentendimento político muito forte. E isso está fazendo com que haja um certo desconforto dentro da sigla, até em nível nacional. Como é que o senhor avalia que isso possa ser solucionado num breve período dentro do partido? Olha, João Elson, teve um entreveiro, uma situação delicada no estado do Ceará. Inclusive, eu participei da reunião lá no Rio de Janeiro com a Nacional a respeito desse assunto. Então, a gente acredita que o mais breve possível isso seja solucionado. O PDT é um partido que tem uma história, um partido que tem um trabalho aqui no nosso país. Em breve, nós teremos a solução disso e o fortalecimento. Depois da tempestade, vem a calmaria. Então, o fortalecimento do partido para que a gente consiga olhar para 2024, não só aqui no nosso estado do Piauí, como a gente já está fazendo. Olhando para 2024, o PDT já tinha projetado 10 prefeitos municipais eleitos nas eleições do ano que vem. Nós já subimos essa projeção para 20 prefeitos municipais, também cerca de 30 vereadores. Nós já subimos essa projeção para 50 vereadores aqui no estado do Piauí. Então, também isso funcionará a nível nacional. Nós queremos eleger a maior quantidade de vereadores e prefeitos em todo o país. Muito bem. Olha, e o prefeito, doutor Pessoa, que acompanha o Jornal do Piauí, acompanha a entrevista, acompanha a nossa programação, enviou uma resposta para as declarações do vereador Evandro Luiz de Paula? É uma fala do prefeito doutor Pessoa, acerca de uma das postas do vereador Evandro Luiz. Ele afirma, abre aspas, do prefeito doutor Pessoa. As obras estão em todas as zonas de Teresina. Quando a equipe do parlamentar estava à frente da prefeitura, deixou inúmeras obras incompletas ou inacabadas. Estamos trabalhando com foco no povo, na nossa população. Fecha aspas do prefeito doutor Pessoa. Até a resposta do prefeito, as declarações aqui. Que bom que o prefeito esteja, nesse exato momento, assistindo a televisão ao invés de estar trabalhando. Fico feliz que ele esteja prestigia na TV Cidade Verde. Quero agradecer ao senhor, vereador. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Vereador Evandro Id, vereador do PRT. Obrigado. Estamos à disposição, Joelson. Quero aproveitar o espaço aqui. Paulo, nós estamos no final do ano para desejar um Feliz Natal à nossa população aqui da cidade de Teresina. Um Feliz Ano Novo, que em 2024, sim, nós tenhamos um ano de esperança que a gente consiga tirar a nossa cidade do buraco que ela se encontra. Obrigado. Obrigado.